A Caixa Econômica paga hoje a primeira parcela do auxílio emergencial para mais de 2 milhões e 300 mil nascidos em abril. O valor do benefício varia entre 150 e 375 reais. O dinheiro será depositado nas poupanças digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem e nas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais. Saques e transferências serão liberados a partir do dia 12 de maio.